Olá, pessoal do sexto ano! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação e a nossa aula de hoje será de correção de atividade. Na aula anterior, eu pedi para vocês fazerem as atividades do livro de oficina, que são atividades que têm vários textos de diferentes gêneros textuais e tipologias textuais para interpretação. Então, eu pedi para vocês fazerem e hoje nós vamos corrigir esses textos. Então, eu peço que vocês peguem o livro de vocês e acompanhem a correção. Lembrando que aqui nos slides eu coloco apenas as respostas. Eu leio a pergunta pelo livro, para não ficar tão grande os slides e cansativo, tá certo? Então, vamos começar. A atividade de oficina de textos começa na página 85. Então, o primeiro texto é um trecho de um diário escrito por um adolescente. Observe a linguagem empregada. Então, nós temos o texto que se chama E o Ano Começa de Novo, que é um adolescente, um menino, que ele relata que foi a sua primeira sessão ao psicólogo. E, a partir daí, ele começa a escrever um texto com seus pensamentos, seus sentimentos, e ele utiliza uma linguagem na qual a questão pede para a gente observar. Então, vamos lá. Letra A. Marcos Vinícius, autor do diário, começa a refletir sobre seu cotidiano e decide registrá-lo. Explique como o adolescente se sentiu após ir a um psicólogo por recomendação da mãe. Então, lá no texto, ele já inicia, né? Hoje, tive minha primeira sessão com um psicólogo. Não sei se é coisa mais complicada, psiquiatra, analista, sei lá. Então, observe. Então, como é que ele se sente? Ele ficou meio confuso sem entender a necessidade da visita. Ou seja, não sabia se, de fato, precisava de orientação. Estava apenas inseguro e nervoso. Isso é normal da idade dele. Ele é um adolescente que está passando por grandes mudanças. Não só físicas, mas também, digamos assim, mudanças dentro de si, internamente. E é claro que é normal ele se sentir inseguro e nervoso nessa época. Mas a mãe orientou ele a um psicólogo. E aí, ele ficou meio confuso sem entender a necessidade de ir. Vamos lá, continuar. A letra B diz assim, segundo o texto, a mãe do adolescente julgava importante que ele tivesse alguém com quem conversar. Você acha que seria melhor se os pais assumissem esse diálogo com os filhos? Esclareça sua resposta. Então, aqui é uma resposta pessoal. Me digam aí o que vocês acham. Respondam aí. Vocês acham que é melhor ir a um psicólogo conversar sobre isso? Ou conversar com os próprios pais? Acredito que isso é algo individual. Tem pessoas que vão querer ir a um psicólogo para se abrir com o psicólogo. Outros vão querer conversar com os pais. Então, na minha opinião, é algo muito pessoal que só quem pode responder é você. Letra C. Possivelmente, Marcos Vinícius optou por começar seu diário para compreender melhor suas reações e seus sentimentos. Naquele momento, que frase do texto parece confirmar esse fato? Então, no final do texto, né, gente? Quando ele revela essa decisão. Mas hoje tive vontade de conversar comigo mesmo. Então, é normal também na nossa adolescência, inclusive na idade que vocês estão, usar o diário. Pelo menos no meu tempo a gente tinha diário. Hoje deve ter diário virtual, pelo celular, aplicativo, enfim. Mas é muito bom a gente conversar com a gente mesmo, de vez em quando. Fazer um monólogo da vida. Não tem problema nenhum. Então, a letra D. De acordo com o personagem do texto, pode-se dizer que a linguagem empregada está adequada por quê? Então, ele é um adolescente que está escrevendo em seu diário, falando consigo mesmo. Então, sim, né? Pois se trata de um adolescente escrevendo em um diário. Por isso, há uso da linguagem informal e também de gírias. É normal da idade dele. Ele está ali desabafando em um caderno. Então, não tem essa preocupação com essa linguagem formal. Letra E. Explique o que Marcos Vinícius quis dizer nesta frase. É claro que ela não falou assim. Os coroas têm a linguagem deles. Quem seria esses coroas? Então, ele se refere ao fato de que a linguagem dos jovens é, em geral, diferente daquela empregada pelas pessoas adultas. A gente já estudou isso em variação linguística. Que a diferença de idade também, ela infere muito a respeito da linguagem que é utilizada. Então, os jovens, eles utilizam a linguagem mais solta, mais espontânea, mais informal. Com gírias também. Diferente dos adultos, que se expressam na maioria das vezes com certa formalidade. Então, os jovens, eles tendem a usar mais gírias, tem uma linguagem mais informal. Enquanto os adultos, eles têm uma linguagem realmente mais formal. Letra F. Que palavras e expressões do texto comprovam o tipo de variedade linguística empregada? Identifique-as. Então, ele pede. Observe se usar a linguagem formal é de gírias em trecho, como este. Minha mãe anda nessas transas. Vai, não vai. Não ia entender bolhufas. Ia ficar de cabelo em pé. Então, ele usa expressões. Eles usam gírias dentro desse texto. Aqui só são algumas. Tem mais no texto. Se vocês tiraram outros diferentes, esse aqui também não tem problema. Eu coloquei só algumas aqui. Tá certo? Então, letra G. Na linguagem informal, frequentemente são reproduzidas estruturas típicas da oralidade. Que trechos do diário apresentam esse recurso? Então, na linguagem informal, inclusive, quando a gente está escrevendo, nós escrevemos como se realmente nós estivéssemos falando. Que eu já falei para vocês, que a maneira que a gente fala é diferente da maneira que a gente escreve. Principalmente quem tem contato com a linguagem formal, quem tem a escolaridade. Então, na fala, nós somos um pouco, digamos assim, mais desleixados. Na fala, a gente não se preocupa tanto. Mas na escrita, sim. Aí ele pede aí a questão para nós tirarmos do texto palavras que são realmente frases que são realmente oralizadas. Como se ele estivesse falando com alguém e não escrevendo. Então, essas frases. Aí é que eu estava ficando nervoso. Aí sim é que eu não ia entender. Então, esse aí, a gente utiliza muito ele na linguagem oral, informal. Diferente da escrita. Letra G. Ao falar da linguagem, o personagem menciona o professor de português. Você concorda com o comentário do professor sobre a linguagem dos jovens? Justifique sua resposta. Então, pessoal, essa resposta, ela é pessoal. Então, eu sempre falo para vocês a respeito disso, da importância da gente saber utilizar a nossa linguagem, a nossa escrita, nas diferentes situações comunicativas. Então, essa resposta é pessoal. Vocês coloquem aí o que vocês consideram. Letra I. O que os argumentos de Marcos Vinícius sugerem ao comentar as linguagens dos surfistas após a fala do professor? Então, pode-se concluir que há muitas formas diferentes de comunicação e muitas variantes. E nem todas as linguagens são assimiladas com facilidades. Então, como eu falei para vocês, além de todos os critérios de idade, de sexo, de escolaridade, tem a questão ainda dos jargões técnicos. A gente vê que os médicos têm uma linguagem, os advogados têm outra, os surfistas têm outra. Então, cada um utiliza uma... a comunidade utiliza uma linguagem ali própria, digamos assim. E aí, para quem está do lado de fora, é difícil entender. Imaginem, por exemplo, os adultos que não estão acostumados a conviver com os jovens falando gírias. Aí, o jovem vai lá e fala uma gíria. E a pessoa fica assim, ó, voando, porque não tem noção do que aquilo lhe significa. Então, é basicamente o que acontece. Às vezes, as pessoas falam alguns termos, algumas palavras que você não conhece. E aí, fica difícil de ser assimilada, porque a linguagem vai variando de acordo com aquelas variáveis que nós já falamos, como também de acordo com a comunidade que se está inserida. Ok, pessoal? Então, essa atividade do texto 1 termina aqui, mas continua o texto 2. Então, o texto 2 já é uma notícia. Então, observe o primeiro texto, foi o gênero textual diário. E agora, nós vamos ver uma notícia que apresenta informações detalhadas sobre fatos reais. Então, essa notícia, ela diz assim, o título, Então, essa notícia, ela fala que os oceanos é uma terra de ninguém, não tem lei de proteção ambiental aos oceanos. Então, cada vez mais, os oceanos estão desprotegidos, estão ficando poluídos, está havendo pescas ilegais, as pessoas estão contaminando os oceanos, porque não tem nenhuma proteção, nenhuma lei ambiental que proteja os oceanos, está certo? Então, vamos ver lá o que é que as perguntas dizem. Ah, após a leitura do texto, o que você conclui quanto ao tipo de linguagem empregada? Então, lá no diário, a linguagem é informal. A da notícia, a linguagem é o quê? O autor empregou a linguagem formal, pois os fatos devem ser relatados com objetividade e clareza para o público leitor. É claro que uma notícia, uma reportagem, os textos da esfera jornalística, eles vão ter uma linguagem mais formal. Letra B. Observe que a notícia foi publicada em uma revista de grande circulação. Que função tem a frase colocada logo abaixo do título? Então, ela foi publicada na revista Super Interessante, na edição 327 de 2013. E ele pergunta qual é a função da frase colocada abaixo do título. Então, a gente tem o título inicial, que chama manchete, e abaixo nós temos o subtítulo. Qual é a função dela? Então, ela resume a ideia central do texto, tornando mais fácil a compreensão do assunto. E também atrai mais a atenção do leitor e seu interesse pela leitura. Quando nós estivermos estudando o gênero notícia, nós vamos trabalhar essa estrutura e vamos ver que tem a manchete, que é o título principal, que é um título mais curtinho, para chamar a atenção do leitor. E abaixo dele vem o subtítulo, que realmente resume a ideia central da notícia. Letra C. De acordo com o texto, grande parte dos oceanos não é protegido por leis nacionais ou internacionais. Que consequências essa situação pode gerar? Então, quais são as consequências, pessoal? Imaginem aí um local que está disponível para as pessoas fazerem o que quiser, digamos assim, porque não tem leis que protejam aquilo. Havendo leis, as pessoas já destroem, imagina sem leis. Então, essa ausência de controle dos oceanos pode produzir problemas graves, como pescas ilegais, tipo da baleia, né? Contaminação da água por produtos químicos. Aqui é só alguns. Pode ter outros também, tá certo? Então, é importante que haja realmente essas leis que protejam os oceanos. Até porque nós sabemos que os rios deságuam no mar, e os mares nos oceanos, e aí se eles forem contaminados, vão praticamente, né, poluir os oceanos. E nós sabemos que a maior parte, realmente, do planeta Terra é formado por essas águas. Letra D. Diante dessa realidade, a ONU busca soluções que amenizem os efeitos negativos contra dois terços dos oceanos. O que o autor chama de vazio jurídico. O que seria esse vazio jurídico? Nós sabemos que já não há proteções ambientais. Então, esse termo é usado para ele explicar a falta de legislação para o espaço marítimo que se estende além de 200 milhas náuticas contadas a partir do litoral de cada país. Então, esse vazio jurídico nada mais é do que não existe nenhuma lei de proteção nacional e nem ambiental dos oceanos. Eles estão aí, digamos assim, sem nenhuma proteção porque não há essa preocupação em proteger isso. Sendo que é muito importante o cuidado com os oceanos porque nos oceanos também tem vidas e essas vidas elas não podem ser destruídas por irresponsabilidade do ser humano. Letra E. Explique por que o autor menciona como preocupante o quadro atual da biodiversidade marinha. Por que é que é preocupante? Então, sem leis de proteção, grande parte dos oceanos fica à mercê dos predadores que poucos se interessam pela preservação das espécies marinhas. Então, a gente vai ter aí inclusive a caça às baleias que eu até tinha visto que em alguns países essa prática já estava extinta mas voltaram novamente. Então, é muito complicado porque nós temos essas vidas marinhas, essas espécies marinhas e nós sabemos que a nossa vida ela é uma cadeia alimentar e se a gente destrói ou tira algum elemento dessa cadeia gera um desequilíbrio total. Então, é muito importante que tudo continue preservado. Letra F. Apesar disso, há uma boa informação no texto. Há possível criação de uma agência que regulamente os oceanos. Compare a variedade linguística empregada na notícia com a do diário no texto anterior. Então, nós vimos que são duas linguagens totalmente diferentes. No diário, a linguagem é menos formal, tem características da linguagem oral e a carregada de gírias e na notícia observa-se uma linguagem mais formal e precisa. Por que, gente? Porque a situação comunicativa é diferente. No diário, nós temos um adolescente escrevendo sobre as suas confusões, sobre o seu estado de espírito ali num diário só para ele ler, somente ele lê, que a gente sabe que o diário é privado, é somente para a pessoa que escreve. Então, ele está ali desabafando, falando sobre as suas mudanças, ele está desabafando ali num diário que só ele vai ler. Diferente de um texto que é uma informação publicado em uma revista de grande circulação para muitas pessoas lerem. Então, é claro que essa linguagem tem que ser uma linguagem mais formal, uma linguagem realmente mais clara e objetiva para que todos que leiam possam entender com clareza o que é que está sendo informado ali. Então, nós temos que usar a linguagem mais uma vez, repito, usar a linguagem com diferentes propósitos. Se eu estou escrevendo num diário uma coisa sobre mim que só eu vou ler, eu posso sim usar uma linguagem mais informal e com gírias. Agora, se eu estou escrevendo um texto que vai ser publicado em um veículo de grande comunicação que várias pessoas vão ler onde eu estou ali apresentando informações, é importante que essa linguagem ela seja formal. É importante que essa linguagem seja clara e objetiva para que todos possam entender as informações que estão sendo repassadas, ok? E agora, nós vamos para o último texto que é o texto 3 que esse texto 3 ele é um texto humorístico é uma crônica que fala sobre variantes da autora Fernanda Takay cantora, compositora e escritora mineira. É um texto que fala assim comida boa é aqui mês. Então, é um paulista que chega em Minas Gerais e ele está procurando um restaurante mineiro e ele encontra com o senhor e pergunta onde é que tem um restaurante mineiro e durante a conversa o senhor vai só enrolando, enrolando, enrolando e não fala para ele oferece a ele mil e uma culinária diferente da mineira e o paulista ele já estava perdendo a paciência porque ele queria uma comida mineira e não o que ele estava oferecendo e aí no final era bem pertinho o local que tinha comida mineira. Enfim, então vamos lá para as perguntas. A letra A como você observou o texto é uma crônica a história é desenvolvida por meio de um diálogo quais são os interlocutores e onde ocorre o fato lembrando que a crônica já é diferente também da notícia e do diário a crônica ela pertence ao gênero literário então a crônica ele é um texto narrativo que também tem os elementos da narrativa personagem tempo, espaço enredo narrador mas a linguagem dele é uma linguagem diferente nós observamos que tem até um pouco de humor dentro dessa linguagem porque faz parte do gênero literário da esfera literária a crônica então quais são os interlocutores e onde ocorre o fato então os interlocutores é um visitante paulista e um senhor mineiro que se encontram em uma rua em Belo Horizonte capital de Minas Gerais então o local é uma rua de Belo Horizonte capital de Minas Gerais e os personagens é um visitante paulista que colocou um rapaz paulista um homem de São Paulo também está correto e um senhor mineiro letra B trata-se de uma crônica humorística de que forma a autora produziu humor na história então por meio da reprodução do modo de falar do cidadão mineiro a gente percebe que ela foi bem característica na escrita para a gente entender o sotaque dele a maneira que ele fala que se alonga na conversa embora o visitante quisesse apenas uma informação breve o humor também é produzido pelo fato de ele empregar uma variante regional ao longo do diálogo ele vai aí aplicando essa variante regional no texto letra C explique por que o diálogo entre os personagens se torna cada vez mais difícil apesar de engraçado então porque o cidadão mineiro evita dar a informação solicitada e insistir em continuar o diálogo sugerindo outros tipos de restaurantes regionais embora o visitante de São Paulo preferisse culinária mineira então a única coisa que o paulista queria era a culinária mineira e o senhor ficava aí enrolando o diálogo oferecendo comida chinesa japonesa e ele dizia eu só quero comida mineira letra D o visitante paulista insiste com o cidadão local e pede-lhe de novo a informação de um bom restaurante de comida mineira o que dá comicidade a crônica no desfecho comicidade gente é humor o que é que torna o texto engraçado no final então finalmente a resposta tão esperada é fornecida pelo personagem local o restaurante ficava ali perto da sua casa então o senhor lá mineiro enrolou 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 rapaz e no final o restaurante ficava bem pertinho de sua casa era bem mais fácil ele ter falado logo onde era o restaurante né pra não ficar tomando o tempo do paulista a letra E os interlocutores utilizam variantes diferentes o que se observa quanto a fala de cada um então nós percebemos que o cidadão maneiro ele emprega uma variante regional caipira que é bem típico da região dele e o visitante paulista uma variante mais informal ele é um rapaz de São Paulo então ele vai utilizar uma linguagem realmente mais informal letra F identifique nos textos exemplos de termos e expressões que caracterizam os dois tipos de variantes então nós temos aqui ó a variante regional que é a variante regional caipira do senhorzinho nós temos palavras incompletas ó como complicou você fala vou nós temos interjeições típicas que é eita o a e repetições aí aqui temos palavras reduzidas também todim pertim prosê ele aglutina e ele junta né pra você ele fala prosê então características desse linguajar mesmo caipira regional e também nós temos ausência de concordância os meios as pizzas na variante informal que é a linguagem do paulista nós temos interjeições tipo opa ué expressões coloque espera aí tá gozando com a minha cara aí você brincou então observe a linguagem nós temos uma linguagem mais regional mais caipira por parte do senhor e uma linguagem mais informal do jovem paulista letra g explique o que sugere o uso da palavra mesmo incompleta com a letra s repetida e seguida de reticências no título do texto o que será que significa então por certo a atitude reticente e a fala arrastada do personagem mineiro quem não diz logo o que ele foi solicitado então durante o texto inteiro no diálogo a gente percebe que o mineiro ele fica enrolando o tempo todo o paulista o paulista só queria saber onde era que ficava um restaurante mineiro para ele comer comida mineira e ele começou a oferecer outras culinárias e já estava perdendo a paciência o paulista para no fim ele dizia fica bem aqui perto da minha casa vamos lá então era mais fácil ele ter dito logo mas pode ser também uma característica da região enfim da linguagem então pessoal é isso nossa atividade termina aqui corrijam tá certo essa atividade estudem bastante se cuidem e até a nossa próxima aula tchau